Boa noite pessoal, está começando mais um programa Banda Mix e nada melhor do que começar o programa já recebendo um recadinho de amigos e fãs né, que tá aqui Debbie tem uma excelente noite e um belo programa muito obrigada aí né, já vou começar com o pé direito aí, e os internautas que quiserem saber um pouquinho mais sobre o nosso programa vamos lá no site www.programabandamix.com.br Boa noite pessoal, boa noite tudo bem? Olha quanta gente, hoje eu tô bem acompanhada aqui né É isso aí, aí tá os soldados todos aí da banda Fighting Soldiers, é um prazer Debbie estar aqui com você Obrigado pelo convite. Bom, o reggae sempre é muito bem vindo né? É isso aí, é o reggae agora no Brasil, não só no Brasil como na Jamaica também o reggae brasileiro tá saindo aí, tá mostrando a sua cara aí os brasileiros no reggae Que legal, e eu tô dentro Mas antes da gente começar a bater papo, de saber mais um pouquinho sobre a banda eu fiz uma apresentaçãozinha pra vocês e a gente vai assistir, vamos lá e a gente já volta A força suprema que vem do alto eleva o nosso espírito Há um poder divino fazendo com que o nosso canto saia com muita esperança e louvor Sem rancor Sem rancor Com a consciência e toda influência falar para já Todos seus receios e cairão por terra todo mal Perdoando seus irmãos que é o principal Vamos alcançar os reinos dos céus Porque somos fiéis Vamos alcançar a graça do Pai Pai de Ara Safarai Vamos alcançar os reinos dos céus Porque somos fiéis É isso aí, uma pequena apresentaçãozinha da banda Ficou maravilhoso Ficou legal Quanto tempo de banda? Então, Debbie, na verdade aqui eu posso te dizer que são músicos bem experientes aí na música, né? Cada um aí com no mínimo 15 anos de banda, né? Passando por várias retentes aí musicais como rock, como jazz Então, tem quatro integrantes aqui na banda que já vem acompanhando assim desde o começo particularmente da minha carreira musical Que é o Watson, né? É o Elton, o Rafael, o Ciência também já vem aí acompanhando E o Fábio e o Ciência veio acrescentar e o Zóio também veio acrescentar aí Depois no time dos soldados aí Que legal! E por que mudou de nome? Então, na verdade, na verdade mudou de nome assim Porque a gente fez uma proposta nova É um novo caminho que a gente está seguindo E creio que já começamos aí com o pé direito aí participando do seu programa Ó, boa! Isso pra mim é um prazer também, né? Com menos de um ano de banda aí a gente já está alcançando aí, graças a Deus Um patamar aí no mundo musical que nem a gente mesmo esperava Tá certo! Então vamos ouvir a primeira? Vamos lá? Vamos agitar a galera dos internatos aí E aí já pode preparar esse passinho pra dançar Vamos lá! É isso aí, vamos de Os Homens Os Homens Os Homens Nascem pra matar ou morrer Mas se você conhecer toda a força e o poder de Chá E o amor de Chá Queria poder entender Por que sofrer se já nos ensinou a viver Por que morrer se já nos ensinou a viver Que morrer se já nos ensinou a viver E aí? Música Somente, nascer pra matar ou morrer Mas se você conhecer toda a porta e o poder De já, e o amor de já Queria poder entender Por que morrer se já nos ensinou a viver Por que sofrer se já nos ensinou a viver Música Música É isso aí, fighting soldier na área Que delícia, muito bom, muito bom Quem que faz as composições? Então, Debbie Temos compositores aí de monte na banda Graças a Deus O pessoal aí tem o faro apurado aí Para fazer algumas canções Eu componho, né? O Watson compõe também, tem algumas músicas O Rafael também compõe Então, e os outros integrantes também As dessas sempre aceitas, né? É claro Se tiver a ideia Legal Apresentar, a gente trabalha Eu falo assim, eu acho o maior difícil colocar É a melodia na música A letra, você faz Mas assim, a melodia é mais difícil, né? Não é? A parte instrumental É O texto é mais fácil O texto é mais fácil, claro É uma filosofia bem legal De estar passando a palavra de Deus, né? Em primeiro plano E depois o protesto Que também é o nosso forte, né? Nossas músicas tem bastante protesto Então, o pessoal aí é um aqui Posso te dizer que aqui é uma fábrica de composições aí Que bacana, é legal isso, né? Colocar Que às vezes surge primeiro a melodia Aí às vezes surge a letra junto Às vezes surge só a letra Tem umas que vem Você faz um pouco Depois Não consegue terminar Às vezes faz outra E aquela primeira ainda não tá terminada E os shows? Tem shows? Como é que tá rolando? Como é que tá o cenário do reggae? Aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, no Brasil, né? Então, o cenário reggae no Brasil é Agora eu Particularmente Minha visão do reggae nesse momento no Brasil Ele deu uma caidinha Né? De eventos e tal Mas lá fora Em compensação lá fora Lá na Jamaica Tá sendo bem Bem quisto o nosso reggae Aqui o reggae brasileiro É... Tem vários representantes aí Aqui do Brasil Lá na Jamaica Fazendo o nosso reggae lá E espero que abra bastante portas lá Para os regueiros aqui do Brasil Tá indo pra lá Com certeza Sabe qual o problema? É que o Brasil é muito modista, né? Tem uma época que o sertanejo tá em alta Que nem agora, né? Gente, agora funk Eu nunca imaginei que fosse estar em alta Né? Eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de funk Então uma hora É o pagode Né? Uma hora... Mas eu acho que o reggae E o rock, né? O pop rock, rock Nunca cai Então, na verdade São duas vertentes aí Como outras que tem no Brasil A gente... É... 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 É isso aí Quem não gosta do Bob mais É quem gosta, gosta Não é? Não cai não Música de boa qualidade É... 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 Fighting soldiers Muito chique esse nome Olha, Rafinha disse Essa banda é muito boa Adorei, gostei Parabéns a todos Obrigado, Rafinha Um beijo Obrigado, Rafinha só depois de onde é né geralmente as pessoas colocam onde é um beijo para todo brasil é mas é isso aí telefone para contatos telefone para contatos é 67 6619 98 ou pode estar acessando também o nosso facebook que é facebook ponto com ponto br barra fighting soldiers mas peste também aproveita já passa tudo mais pêncio odson boa facebook facebook a gente já também já tá na claro é isso aí o mais pêncio também é da banda então é isso aí mais pêncio ponto com barra fighting soldiers reg o que seria de nós todos se não fosse a internet na verdade né então e para as bandas principalmente porque ali você vai lá põe o nome da banda quer conhecer um pouquinho tem release tem é música você escuta as musiquinhas fotos não muito né pra você a gente está numa nova formação que tem aí pouco material de divulgação mas agora se deus quiser o fight soldiers vai estar com bastante material aí para divulgar para os fãs aí com certeza hoje já vai ter um monte de foto ali você viu né o marcelão aí só nas fotos aí ó é isso aí é só aguardar vocês bonitinho maravilha vamos estar esperando ela tá chegando mais recadinho eu vou ler os recadinhos né briscila eu queria mandar um beijão para banda e para o meu irmão que está aí que alfa Flávio! Que good, good! Tá vendo como é bom? Gente, tem que ter fã também, né? Olha só que coisa bacana. Na verdade, os primeiros fãs sempre são os familiares, né? Que aguentam a gente lá, bastante tempo de ensaio. Mas tudo bem. Tem que ser, né? Beijo aí para os nossos familiares. Com certeza. Olha, Camila, parabéns para a banda. Sucesso de todo o coração. Obrigado, Camila. Um beijo para você. É só acessar lá os sites dos Fighting Soldiers que vai estar lá a agenda de shows, fotos e tudo mais para vocês aí. Legal. Olha, a Suelen está perguntando qual foi o show que vocês fizeram que foi o mais que marcou, né? O mais marcante. Então, na verdade, teve vários, assim, né? Vários shows que marcam, assim, a trajetória da banda. Mas, particularmente falando, creio eu que foi um que a gente... O primeiro show da banda que, inclusive, não era nem Fighting Soldiers ainda. É a antiga banda Maccabies, para quem conhece aí. Um beijo para os fãs de todo o Brasil. Então, a gente fez um show lá em Extrema. Foi um primeiro show grande, assim, que a gente fez e... Um palco grande e tal. Gostoso, né? Foi bem legal, assim. A galera estava meio apreensiva, mas deu tudo certo. A galera gostou. Foi uma aceitação muito maravilhosa aí em todo o Brasil. Nossa, com certeza. Primeiro show, lotadão. Nossa, aquela adrenalina. Eu imagino. Eu imagino. Nossa, é muito para lá de bom, né? Não tem nem o que falar, né? Olha, o Roberto perguntou. Se vocês pudessem fazer um show com algum astro do reggae famoso, com quem vocês fariam? Gostei. Muito legal. Acho que cada um tem um, hein, né? Mas eu acho que creio que é unanimidade aí em falar do nosso rei Bob Marley aí, se a gente tivesse claro que é a oportunidade de estar... Já pensou? Então, seria uma satisfação aí que eu acho que não teria como explicar. Mas, infelizmente, nosso rei não habita entre nós mais, mas ele está lá de cima só nos doutrinando aí para a gente poder fazer a coisa certa. É, mas eu vou te falar, até quem nasce agora, que já começa a gostar de música, gosta das músicas do Bob Marley. Não tem um que não goste. Quem fala que não gosta... Na verdade, o Bob Marley aí, ele é como uma referência, na verdade, né? Não só como um músico... O maior divulgador, né? Claro. Exato. E não só como músico também, como pessoa, né? Ele tinha bastante, bastante conteúdo para passar aí para a gente. Com certeza. Alguém quer falar algum outro astro? São tantos, né? Tem também. Se for Steel Pulse, uma banda da Inglaterra também. Gladiators. Que é europeu. Na verdade, tem várias bandas aí que a gente, no nosso repertório aí, faz parte do nosso repertório, como Gladiators, como Israel, né? Alpha Blonde, sem deixar de citar o Bob Marley também. Tem várias outras bandas aí que fazem parte do nosso repertório aí. Com certeza. Muito bom. Já a gente lê mais recadinhas e vamos ouvir a próxima, né? Vamos lá, então. É isso aí. É isso aí. Primeiro dos primeiros o rei dos reis, leão conquistador da tribo de Judá Há muito tempo atrás, nosso povo foi escravizado Mesmo entre seus próprios irmãos, foram negociados Foram levados para outras nações, abandonados e sacrificados Muitos morreram tentando lutar, com certeza e mal que é escravidão Aí existe um povo que não perecerá, unidos sempre iremos em frente Aí existe um povo que sempre irá lutar, nossa força aproveite já Rastafari Aí existe um povo que não perecerá, unidos sempre iremos em frente Aí existe um povo que sempre irá lutar, nossa força aproveite já Rastafari Rastafari Muitos foram trazidos para nossa terra e aqui não foi diferente Humilhados e explorados, foram tratados sem nenhum respeito Mas a luta sempre existiu, mas muitos nunca aceitaram a situação Foram tempos terríveis, foram tempos terríveis, mas muita luta, sangue e revolução Raí existe um povo que não perecerá, unidos sempre iremos em frente Raí existe um povo que sempre irá lutar, nossa força aproveite já Rastafari Raí existe um povo que não perecerá, unidos sempre iremos em frente Raí existe um povo que sempre irá lutar, nossa força aproveite já Rastafari Rastafari Refugiado dentre os quilombos eles eram livres Eles tinham suas próprias leis e havia harmonia Buscaram a libertação de um povo já muito sofrido Raí existe um povo que não perecerá, unidos sempre iremos em frente Raí existe um povo que sempre irá lutar, nossa força aproveite já Rastafari Raí existe um povo que não perecerá, unidos sempre iremos em frente Raí existe um povo que sempre irá lutar, nossa força aproveite já Rastafari Rastafari É isso aí galera, a cor de palmares para vocês Muito bom, o Rodrigo da Freguesia do O, aqui de São Paulo mesmo, está pedindo para vocês tocarem qualquer música do Bob Marley, pode ser qualquer uma Pode ser então? Pode, vamos lá, pega uma curtinha Que vamos Rastafari 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 Come on! Iba louva, vai sempre louva, Iba louva. Maravilhoso, maravilhoso. Chegou mais um e-mail aqui. Djalma, da Freguesia do O também, show de bola. Adorei, gostei mesmo. Por favor, divulgue as datas dos próximos shows, porque a galera vai com certeza. Abraços. Pode deixar, Djalma. A gente vai estar na Freguesia do O agora, no próximo dia 2 do 7, no bairro da Freguesia, claro. Espero vocês lá. Largo da matriz. Tá certo. Bom, o nosso horário, ah, que chato, né? Ah, não vou olhar para o relógio não, vai? Vamos deixar o Fernandinho lá só esperando, né? Acho que tá mais reggae. Esse relógio aí é o... A gente corre contra o relógio, né? Sempre. É uma tristeza, né? Mas, gente, foi um prazer enorme conhecer vocês. Prazer foi nosso, Djalma. Então, parabéns. Realmente, é muito gostoso o reggae de vocês. Porque reggae tem bastante, né? Mas, assim, são diferentes. Toda banda que já passou no programa são diferentes. Não vou falar para vocês que nenhuma são igual. E eu gostei. Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado aí pelo convite. Agradeço aí a você, né? A sua produção aí maravilhosa. E a todos os internautas, inclusive da Freguesia, da toda a Zona Norte. É só dar uma acessada lá no www.facebook.com.br Fighting Soldiers. Tem todas as datas lá, fotos e tudo mais. Um beijo. Telefone, telefone rapidão. Vai, vai, vai. Telefone para contato 6766-1998. Falar com Ahmed. Joia. Pessoal, quinta-feira que vem eu não estou aqui porque é feriado. Mas, na próxima quinta-feira, estou de volta com a banda Katrina. Que volta pela terceira vez do programa agora, com trabalho novo. shows que fizeram no Rio de Janeiro, CD novo, tudo novo. Tá bom? Então, vocês não podem perder a moçada da banda Katrina. Eu, Debbie Demarco, programa Banda Mix e... Vai. É isso aí, galera. Valeu pela companhia. Beijo no coração. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.